Ao longo de muitos anos o MCU tá entregando novos e novos filmes e à medida que os filmes vão avançando, várias coisas vão se saturando e o próprio público vai ficando bem cansado de sempre ter a mesma fórmula entregue no próximo filme, que vai ser o próximo filme, a mesma fórmula e consecutivamente isso vai avançando. Fazia um tempinho que eu não sentia algo novo dentro do MCU como, por exemplo, aconteceu em Shang-Chi que foi o último filme que realmente tive um pouco de prazer em assistir porque foi uma coisa nova, uma coisa diferente trouxe ali uma identidade cultural muito legal pra esse universo ao mesmo tempo que também eu gostei muito do Último Homem-Aranha os últimos filmes que realmente me pegaram de uma maneira boa e agora assistindo Guardiões da Galáxia Vol. 3 eu senti uma coisa ótima, gente que sensação boa assistir ele no cinema que sensação boa ouvir as pessoas à sua volta chorando você ficar tocado é um filme que realmente tem muito coração o James Gunn conseguiu colocar o coração dele que ele tem por esses personagens, por essa franquia, nesse filme você sente amor enquanto você está acompanhando a história de todos os personagens e é exatamente isso que eu sinto falta nos outros filmes do MCU amor, eu não vejo amor pelos personagens eu vejo simplesmente diretores e escritores que estão ali pra escrever fim do dia, fecha a página e vai embora eu não sinto o amor que o Gunn, por exemplo, sente pelos personagens que são os Guardiões pelo universo de Guardiões esse cara, além de ser um bom escritor, ele também é um bom diretor e hoje vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3 que eu tive a oportunidade de assistir, reassistir o primeiro filme e também o Vol. 2 sinceramente eu não lembrava muito do segundo filme, eu lembrava bem do primeiro eu fiquei até impressionado, mas do segundo eu não lembrava muito porém um filme gostoso de ser assistido, é bem divertido até relembrei ali que o Stallone estava no segundo filme e fiquei nossa, como eu não lembrava disso antes de a gente começar a falar sobre esse Vol. 3 que vai ser sem e com spoilers no começo do vídeo vai ser sem spoilers pra quem ainda não assistiu dar metade pro final vai ser com spoilers e um meiozinho ali, né, entre a parte sem spoilers e com spoilers eu vou dar um mini spoiler se tem mortes impactantes no filme que é uma coisa que muita gente tem me perguntado nas redes sociais e é um mini spoiler que eu acho que as pessoas têm ansiedade pra saber então eu vou contar entre o meio do vídeo porém, antes de começar a falar sobre Guardiões, já clica no botão do like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes e também vá lá nos comentários me contar a sua expectativa pra esse filme e se você já assistiu o que você achou dele, que eu quero muito saber a sua opinião a primeira coisa que eu tenho que dizer é que faz tempo que eu não sinto prazer em gravar vídeos da Marvel é assim, eu gosto da Marvel, mas ao mesmo tempo os Marvels me irritam num nível que é complicado então, eu não tenho muito prazer e também os filmes não estavam me pegando tanto toda hora eu encontrava um erro diferente nos filmes parece que quando um filme acertava o outro errava tremendamente em outro ponto que o outro acertou só que aqui nesse Guardiões eu percebi que só tem acerto e quando tem um erro ou outro, é uma coisa tão mínima gente tudo tá muito bem feito a atmosfera tá muito bem criada e você entra dentro daquele universo por duas horas e meia e você não consegue se desprender dos personagens e quanto mais o final se aproxima, mais você pensa puta merda, eu vou sentir falta dessa equipe junta coisa que esse filme aqui entregou perfeitamente bem tudo que eu precisava, sabe? no filme de herói, coração, emoção, intensidade, absolutamente tudo e basicamente na trama desse terceiro filme nós vamos acompanhar os Guardiões ali da galáxia tentando salvar o Rocket que é um personagem que acabou ali sofrendo um ataque logo no começo do filme então o começo já tem uma cena de ação bem frenética a gente já é introduzido rapidamente pro Adam Warlock que é um dos personagens antagonistas do filme mais tarde eu vou falar sobre ele porém ele também ganhou uma introdução aqui no começo e o Rocket acaba sendo ferido fazendo com que os Guardiões entrem numa jornada pra salvar esse nosso amado guaxinim é, os Guardiões não vão deixar o Rocket morrer porque a gente ama ele, eles amam ele então é isso e pra completar a maçaroca dos Guardiões, a Gamora volta pra meio que ajudar também nessa jornada dos Guardiões só que assim, ela é uma Gamora diferente da que a gente já viu anteriormente ela não tem as mesmas memórias então o Quill fica o filme inteiro falando sobre o romance que eles dois tiveram ela não lembra de nada é um debate interessante, não agrega muito mas ao mesmo tempo é legal, mostra coração, sabe? mostra que esse personagem realmente amava demais a Gamora e perder ela é uma coisa bem difícil pra eles e história vai, história vem a gente vê ali os Guardiões indo pra um lugar, indo pra outro se metendo em encrenca, tem luta aqui batalhas intergalácticas aqui muita coisa acontecendo, explosões e no final das contas a gente acaba vendo um filme que é basicamente uma road trip no espaço pra encontrar o que eles precisam pra salvar o Rocket e nesse meio tempo nós temos o grande vilão do filme que é o auto evolucionário que é um personagem que se entrelaça bem com o passado do Rocket uma coisa que eu adorei ver aqui durante o filme é a abordagem que eles trazem pra esse passado desse personagem então ele ganha um background muito interessante com grandes flashbacks que ajudam a gente a entender todo o conceito desse vilão ao mesmo tempo que a gente também entende os traumas que o próprio Rocket passou até chegar onde a gente vê que ele tá ali com os Guardiões então gente, o aprofundamento desse personagem na cabeça dele, nos sentimentos dele na vida que ele teve, né? no que ele passou é fantástico, é incrível, é maravilhoso é uma das partes mais impactantes desse filme porque quanto mais a gente se aproxima do personagem mais a gente sente o baque que é ele ficar entre a vida e a morte sendo que o enredo do Rocket, além de acrescentar personagens que são super fofos e relacionáveis e que a gente sente muito ali é a conexão que esses personagens criam com os outros a gente também acaba tendo um debate muito grande sobre experimentos feitos com animais que é um debate que o filme traz enraizado aí na sua escrita que me deixa realmente bem tocado porque eu não gosto de ver animais sofrendo seres humanos, ligo, não muito animais, uau, isso já mexe com meu coração então assim, você ver animais sendo alterados geneticamente ou quase isso, vocês vão entender quando vocês assistirem dói, sabe? porque a forma com que entrelaçam esses flashbacks pra contar um pouquinho mais sobre esses animais sobre o Rocket é tão fluido, sabe? a montagem do filme se encaixa perfeitamente bem com tudo que eles estão mostrando no passado e no presente as cenas de ação sempre são bem posicionadas então a gente tem várias cenas em vários locais que acabam trazendo até algumas partes possíveis especiais algumas que assim, eu não gosto muito eu não aguento mais ver a mulher do James Gunn as coisas que ele faz gente, esse cara é o rei do nepotismo tem quatro pessoas de outras produções dele nesse filme Nathan Fillion, a mulher dele também tem aquela caça ratos também tem o vilão que é o do pacificador também o James Gunn, ele tem que entender que a vida não gira em torno de nepotismo e ele faz exatamente isso então tem umas coisinhas que me incomodam não pelos atores, porque os atores são muito bons aliás, o vilão desse filme que eu não vou arriscar falar o nome dele ele é muito melhor do que o Jonathan Major gente, ele pisa, esmaga maceta o Kang com muito gosto mil vezes melhor em questão de atuação não faz caras e bocas tem uma presença na tela muito forte imponente que você sente que ele é mau e que ele tá fazendo aquela maldade por um propósito egocêntrico você olha pra cara dele você ouve as coisas que ele fala você vê as ações dele você sente a maldade no olhar dele na postura, nas ações é basicamente tudo isso que o Kang não conseguiu transmitir em Quantumania esse ator conseguiu transmitir nesse auto-evolucionário que é maravilhoso, que vilão gente, que vilão é um dos melhores que eu vi ultimamente porque fazer coisa com o animal pra mim o cara tem que ser realmente maldoso mexer com o ser humano, flores mexer com o animal, nossa aí cara, você é do mal mesmo mas enfim, tirando o nepotismo do James Gunn ele consegue fazer tudo que ele precisa de uma maneira muito fluida que envolve a gente enquanto a gente tá assistindo além do que ele também desenvolve tão bem os outros personagens os Guardiões da Galáxia são vários personagens nós temos o Drax aqui que durante o filme ganha um desenrolar muito bom sobre as complexidades da própria cabeça que a gente até agora não tinha entendido muito bem mas essa conexão paternal que ele tem com os Guardiões é algo que bate aqui muito forte nesse terceiro filme e a gente entende um pouco melhor o que ele sente lá dentro e é muito legal ver a forma com que a mente se conecta bastante com o Drax pra trazer essas complexidades pra outros Guardiões como por exemplo a Nebulosa que acaba entendendo um pouco melhor sobre essas coisas que se passam dentro da cabeça do Drax aliás, a própria Nebulosa demonstra bastante sentimento nesse terceiro filme coisa que a gente já veio vendo aí durante o especial de Natal que abordou muito sobre essa personagem também acabou trazendo alguns complexos que eram bons e interessantes pra agregar positivamente ao crescimento dela porque é uma personagem que tá em constante crescimento ela sofreu muito nas mãos do pai dela, o Thanos e acabou que isso impacta muito nela até hoje e é legal ver como o filme coloca sentimentos pra ela ela ganha emoções que fazem com que a gente simpatize ainda mais com ela e a conexão dela com o Quill nesse terceiro filme é impecável eu fico muito orgulhoso de ver a Karen Gillan ganhando o grande destaque que ela merece a Nebulosa ganha muito tempo de tela nesse terceiro filme e isso é uma das coisas que mais me cativaram meu olho brilhava sempre que eu olhava pra cara dela então eu fiquei muito orgulhoso pela própria atriz mas também pela personagem que acabou evoluindo demais e o Groot e a Mantis são simplesmente o Groot e a Mantis a Mantis toda fofinha, felizinha, ainda assim é aquela personagem que tem muito coração e que é sempre um arco-íris quando ela aparece basicamente isso, não tem como definir ela a não ser arco-íris e o Groot é o Groot, ele só fala lá simplesmente Groot e a própria Gamora fica, como que vocês entendem ele? é até engraçada a cena que tem entre esses dois a interação indireta que tem entre eles mas sempre que aparece a gente está ali com o coração quentinho principalmente porque o Groot não só serve como alívio cômico em muitas cenas mas ele também é super útil quando o assunto é esconder armas quando o assunto é cena de ação, ele arrasa na cena de ação mas o Krill sempre é o personagem que está ali para bater, para tentar salvar o Rocket então é também o nosso protagonista que ganha muito tempo para ser desenvolvido e agora falando sobre pontos negativos, o único que eu tenho a destacar é sobre o Adam Warlock que era um personagem que prometeu muito e não entregou quase nada primeiramente porque ele é um bebê aqui no filme ele não tem um conhecimento muito grande, ele é bem assim infantilizado então acaba que é um personagem que está ali para bater, socar e agir mas ele não pensa muito, então ele não tem estratégia fazendo com que muitas das cenas envolvendo ele sejam realmente idiotas e acaba desvirtuando um pouco do que a gente esperava do personagem o Will Potter é um ator que entrega um carisma muito bom, ele é um ator que tem um grande potencial dentro do MCU sinto que esse personagem vai retornar em próximos filmes e séries, sei lá onde, mas ele deve retornar e provavelmente ele tem um crescimento melhor né, até porque aqui ele não fez muito não teve muita relevância para ser sincero e só para terminar essa parte sem spoilers, eu acho que até falei demais, mas são muitos personagens então eu tinha que debater aqui com vocês, mas para terminar essa parte eu preciso dizer que a trilha sonora não é só uma trilha sonora, na verdade é uma parte da própria narrativa do filme eu adoro como a franquia em si, Guardiões da Galáxia, tem músicas que complementam a própria trama do filme então as músicas não estão gratuitamente ali, na verdade elas servem para ambientar muita gente para se conectar mais com tudo que a gente está vendo, eu gosto muito como o James Gunn consegue fazer essa dança, sabe? essa valsa entre o que a gente está vendo na tela e o que a gente está ouvindo a cinematografia do James Gunn nesse filme também é algo bem mais emotivo do que nos outros isso é notável quando ele consegue pegar mais o foco na cara dos personagens ele também faz os ângulos ali de câmera onde as cenas de ação sempre são mais rotativas conseguem ter ali um jogo de câmera que vai para lá, vai para lá, vai para cá não é uma coisa meio monótona e parada, não, ele gosta de brincar bastante com a câmera, é bem legal e também a montagem do filme acaba ajudando muitos momentos emotivos e emocionantes a se tornarem bem mais pesados quando você está assistindo, ouvindo e sentindo, é muita coisa ao mesmo tempo é complexo, é dinâmico, é bem feito, tem tudo o que deveria ter e é basicamente isso, fazia tempo, gente, que eu não sentia o que eu sentia assistindo esse filme vocês vão entender quando vocês assistiram e por último, mais ou menos importante, que CGI de respeito os animais estavam com tantos detalhes que pareciam de verdade, não pareciam CGI o próprio universo foi feito com muito amor e carinho uma coisa que eu sinto no filme inteiro mas os contornos, gente, dava para ver, dava para ver a forma detalhada com que tudo foi feito quero até saber de vocês, coloca nos comentários o que vocês acharam dessa parte de ser spoilers se vocês pretendem assistir o filme nos cinemas clica no like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho e a partir de agora falaremos com spoilers mas antes, vou falar aqui um mini spoiler rapidinho para as pessoas que não querem ouvir tudo com spoilers mas que querem saber desses spoilers primeiro spoiler, morrem personagens principais desse filme? a resposta é não eles não tiveram ousadia de matar os próprios protagonistas mas até aí tudo bem, eles conseguiram deixar eles à beira da morte em vários momentos então pra mim valeu segundo spoiler, a equipe fica reunida no final das contas? não, a equipe se separa no final das contas mas é uma separação amigada eu acho que eram esses os mini spoilers que vocês queriam saber então a partir de agora vou falar com spoilers sobre o filme inteiro então, já fica avisado amigo vou tentar ser bem curto e grosso nessa parte aqui com spoilers até porque tudo que eu precisava falar eu falei na parte sem spoilers então vou focar em cenas bem específicas vou começar com o enredo do Rocket que foi um personagem que começou ali o filme com um coração muito grande tentando ajudar ele foi capturado pelo Adam Warlock que queria levar ele até o chefe que era o auto-evolucionário que queria o cérebro dele e a gente vai entender na medida que o filme vai passando porque que ele queria o cérebro porque foi o próprio Rocket que acabou ajudando o auto-evolucionário a conseguir fazer com que a máquina dele pra evoluir os animais funcionasse então ele ficou tipo eu criei você e você que consegue fazer solucionar esse problema blá 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 eu quero seu cérebro pra ser estudado ele ia matar os amigos do Rocket ia matar o próprio Rocket e tirar o cérebro dele pra ser estudado então o Rocket armou um plano de fuga só que esse plano de fuga deu totalmente errado e o auto-evolucionário matou os amigos do Rocket que eram os outros amigos ali ciborgues dele e animais e eu fiquei bem chateado nessa cena porque a dor que o Rocket sentiu eu senti também eles eram tão fofinhos os quatro ali juntos meu Deus eles queriam só ver o céu e eles realmente viram mas foi dolorosa essa cena e depois do ataque inicial do Warlock no começo do filme o Rocket fica entre a vida e a morte e os guardiões não podem mexer ali no peito dele porque tem um auto-detonador e se alguém começar uma cirurgia acaba com tudo ele morre então os guardiões da galáxia partem numa jornada pra encontrar um arquivo que consiga ali meio que descriptografar o negócio mortal que tá dentro do Rocket e acaba que todos vão ali pra uma base onde poderia ter informações pra ajudar o Rocket essa tal base é onde tem os dois personagens nepotismo do James Gunn que eu fiquei meu Deus cara, sou mulher de novo? piadinha vai nessa base, piadinha vem temos cenas hilárias Mentes sempre sendo a Mentes gosto bastante dela e acaba que o que o Rocket precisava não tava ali então todos os personagens tem que ir até outro lugar e esse tal outro lugar acaba sendo um planeta que é basicamente idêntico ao planeta Terra é a contraterra que foi criada pelo auto-evolucionário um cara bem biruta e egocente que queria evoluir os humanos porque ele tinha dado uma visitinha aqui no nosso planeta viu que a gente também não era muito lá essas coisas mas ao mesmo tempo ele gostou da nossa literatura da nossa música gostou da parte boa, sabe? ele não queria ter a parte ruim só que quando ele criou o planeta dele ali que é a contraterra ele percebeu que os animais que ele evoluiu e colocou ali também formaram uma comunidade onde existia tráfico de drogas existia violência existia tudo que ele odiava aqui na nossa Terra então acabou dando totalmente errado e ele depois acabou implodindo a Terra que ele mesmo criou tudo pra fazer outra Terra tentar novamente então ele destruiu uma civilização inteira pelo ego dele porque ele queria a perfeição ele queria fazer coisas incríveis um idiota um trouxa um tapado mas ao mesmo tempo um tapado muito medonho que me deu realmente um calafrio e quando os guardiões chegam até esse planeta pra conseguir a informação que está dentro de um arquivo dentro de um dispositivo na cabeça de um dos doutores ali que fizeram esses experimentos que na verdade esse doutor é um ateu de Superstore eu fiquei o filme inteiro pensando eu conheço ele de algum lugar eu conheço ele de algum lugar e aí próximo ao final do filme eu falei é o Mateu e usando os dados que estão aí dentro desse negócio que eles tiraram da cabeça do personagem que eu chamo de Mateu é... eles conseguem salvar o Rocket então o Rocket está vivo depois de muito sofrimento depois de muitos flashbacks que fizeram a gente lacrimejar o olho parabéns James Gunn preciso só ressaltar isso novamente um bom trabalho você fez é... ele volta à vida a própria Nebulosa chora e quando a Nebulosa sentiu emoções eu senti emoções por ela senti emoções eu falei é isso aí eu sempre soube que você tinha um coração não de verdade mas que você tinha só que acaba que os guardiões entram em outra missão depois de salvar o Rocket que é salvar a Nebulosa salvar o Drax e também salvar a Mentes que estavam dentro da nave do auto-evolucionário com um monte de crianças que ele estava ali clonando fazendo essas crianças para se tornarem o povo do novo planeta que ele ia criar e ele queria que o Rocket fosse capturado desde o começo do filme ele começou toda essa doida para capturar o Rocket porque ele queria o cérebro dele para tentar fazer com que as crianças não ficassem só na repetição não tivessem erros ele queria fazer com que elas evoluíssem assim como o próprio Rocket evoluiu ele era ali um guaxinim inteligente um guaxinim que tinha um grande cérebro então o próprio auto-evolucionário queria usar isso para fazer com que as próprias crianças que iriam para esse novo planeta fossem inteligentes para ele assim criar a utopia que ele tanto desejava enfim e aqui que entramos no conflito final onde todos os guardiões acabam tendo que se reunir dentro dessa base aí do auto-evolucionário para derrotar ele o exército dele os vilões no geral e também para salvar os amigos e temos boas cenas de luta cenas essas que foram uma das minhas favoritas do filme que último ato gostoso o último ato realmente que te deixa na ponta da cadeira ao mesmo tempo que você sabe que provavelmente vai dar tudo certo você também fica pensando é o último filme da trilogia então pode dar merda pode alguém morrer eu fiquei assim bem tenso e uma das partes mais legais para mim nesse final foi os funcionários do auto-evolucionário se voltando contra ele tipo cara você está indo longe demais para pegar o cérebro desse guaxinim vamos parar? vamos parar? você está maluco mano? você está maluco? porque o pessoal estava já percebendo que ele não estava batendo bem na cabeça e ele matou todo mundo à volta porque ele queria que o ego dele fosse suprido com esse conhecimento então assim gente isso mostrou loucura mais loucura do que a gente viu no camp logo depois desse surdo do auto-evolucionário nós vemos os guardiões pedindo para o Kreglin ir com o lugar nenhum né que é a sede dos guardiões até o lugar onde eles estavam para salvar as tais crianças que estavam dentro dessa nave do auto-evolucionário e fazer a transferência né para lugar nenhum e essa cena com o cachorro ali meio que fazendo o poder de telecinese funcionar e também ao mesmo tempo um pouco antes disso a gente vê o auto-evolucionário mandando um exército de animais ciborgues para matar todo mundo destruir todo mundo enfim né esse cachorro é magnífico e também o Kreglin conseguiu ganhar o grande arco que ele precisava porque não é um personagem bem desenvolvido no filme assim como também o Warlock que foi um personagem que ficou aí jogado de lado e só serviu ali para atazenar os guardiões em cenas específicas mas não que ele acrescente algo ele perdeu a mãe dele né a mãe dele acabou morrendo então ele ficou ali meio que sentido com essa tal perda e no final das contas os guardiões conseguem transferir todas as crianças para lugar nenhum porém o Rocket vai entrar na batalha final com o auto-evolucionário e a gente vê o dilema que o Rocket tem consigo mesmo sobre os animais esjaulados ali dentro daquela sede do auto-evolucionário você vê que os animais estavam ali vivendo a vidinha deles mas um cara doido que é o auto-evolucionário começa a mexer com eles e transformar eles em metade humano metade máquina e esse debate sobre experimento com animais remete muito a nossa realidade dos seres humanos aqui que a gente faz experimento com os animais e é super errado então acaba que o filme traz essa questão e ele bate nessa tecla em muitos momentos tanto que um dos maiores arcos do filme é envolvendo isso e pra mim ganhou meu coração desde o primeiro segundo e como ele era um daqueles animais ele não pode deixar aqueles animais ali o auto-evolucionário aparece os dois entram em combate só que os guardiões aparecem gente começam a bater no auto-evolucionário e que cena boa que cena deliciosa ver aquele cara apanhando nossa foi um prato cheio pra mim eu me deliciei nesse final os guardiões fazendo ali o trabalho e equipe funcionar muito bem se tem uma coisa que esse filme faz bem é o trabalho e equipe dos guardiões eles funcionam como uma grande engrenagem e até mesmo cenas que o Drax faz alguma cagada ou a Mentes faz algum comentário bobinho acrescentam positivamente na narrativa e os guardiões acabam derrotando o auto-evolucionário e mesmo que o Rocket deteste ele com todas as forças ainda assim ele não mata esse vilão ele na verdade deixa ele apodrecer ali nas ruínas do império que ele criou e desse mesmo império que foi destruído pelos próprios guardiões então a grande vingança pela morte dos amigos do Rocket foi até mesmo o império do próprio auto-evolucionário ser destruído ele perdeu tudo que ele tinha pela ganância então assim o ego dele foi tão grande que ele mesmo se enfiou dentro de um buraco escuro e profundo e acabou fazendo com que tudo que ele construiu fosse pro rato os guardiões então salvaram os animais, salvaram as crianças e voltaram ali pra lugar nenhum e tivemos a cena final onde todos eles ali conversam e falam que eles precisam se separar um triste final pra uma história bonita a Mantis decidiu se aventurar pela galáxia e conhecer coisas novas sozinha ela decidiu partir numa aventura ali junto com os parceiros que ela fez três monstros ali que comem bactérias que ela acabou ali reunindo dentro dessa base do auto-evolucionário então foi divertido ela saiu ali pra partir numa jornada sozinha coisa que ela tava querendo desde quando ela foi resgatada lá no segundo filme a Gamora voltou pros sequestradores que eram basicamente a família que ela tinha né porque essa Gamora não é a mesma Gamora que a gente conhecia antes então ela voltou ali pras pessoas que ela gostava só que antes de partir ela fechou o arco que a Gamora do Quill tinha com ele então ela mostrou ali que ela não era a mesma Gamora que ele conhecia de antes e que ele deveria deixar ela partir que ele deveria se desprender dela ele ama ela, ela gostou de se aventurar com ele essa Gamora, mas mesmo assim os dois acabaram se separando né ela foi seguir o caminho dela e ele teve que seguir o caminho dele então foi um final adequado pra história desses dois personagens que o Quill gostava muito da Gamora mas ele teve que entender que as consequências ali da morte da Gamora pelo Thanos impactaram muito aqui e ainda falando do Quill ele acabou meio que voltando pra Terra pra se reencontrar com o avô dele que gerou um debate aí durante o filme né sobre o avô dele gostar dele ele sempre tinha um certo rancor desse avô desde quando ele saiu da Terra mas ele acabou voltando, esse avô acolheu ele muito bem ele se sentiu ali né, envolvido nessa situação naquela cena do abraço que foi muito bonita e foi um final adequado pra esse personagem principalmente porque a questão dele foi sempre perder pessoas ele perdeu muita gente, ele destaca isso nesse filme e reencontrar um familiar dele foi uma coisa que deve ter mexido bastante com o coração dele. Tanto que a segunda cena pós-crédito é ele e esse avô conversando enquanto esse avô leu um jornal e ele come ali algum serial, alguma coisa mais ou menos assim e esse jornal fala sobre o Kevin Bacon ser sequestrado por aliens então foi uma relação ao especial de Natal dos Guardiões e eu fiquei muito feliz em ver isso e o Drax, o Rocket e a Nebulosa ficaram em Lugar Nenhum pra ajudar todo mundo ali a reconstruir Lugar Nenhum que tava toda quebrada depois de tudo que rolou durante o filme mas antes dessa reconstrução a gente vê a dancinha no final que foi muito bonitinha e assim a música se casou muito bem porque foi uma música dos anos 2000 eu queria tanto ouvir uma música dos anos 2000 nessa franquia e finalmente teve então gostei da forma com que casaram a música com a situação e acabou que o Drax ficou ali responsável por cuidar das crianças até porque ele tem um espírito paterno dentro dele a Nebulosa ficou encarregada de cuidar ali de Lugar Nenhum ser a líder daquele local enquanto o Rocket ficou como o líder dos Guardiões da Galáxia porque o próprio Quill passou esse posto pra ele e o Groot vai continuar sendo o Groot porque ele sempre será o Groot e é isso basicamente, ele é o Groot e o Rocket, o Groot, o Warlock, o Kraglin, a Juby Juby e o Pet deles vão formar os novos Guardiões da Galáxia porque eles vão combater as coisas ruins que tiverem na galáxia no espaço e essa é a primeira cena pós-crédito eles ajudando ali um povo indefeso que precisava da ajuda dos Guardiões foi uma cena bobinha mas uma cena legal, eu gostei e o Groot tava bem grandão, bem evoluído nossa, que saudade de ver o Groot Groot sabe, uma coisa... e além disso, depois da segunda cena pós-crédito aparece na tela a seguinte frase de que o Krill, né, vai voltar e assim, Chris Prath vai voltar pra Vingadores provavelmente na minha perspectiva, dentro desse universo da Marvel eu acho que ele se encaixa aí em meus Vingadores só que assim, eu queria mais personagens voltando também posso trazer Matt de volta, Nebulosa amo Karen Gillan, tragam ela quando vocês quiserem Gamora eu acho que não retorna mais porque a própria Zoe Saldanha disse que ela não quer voltar que a Gamora não deve voltar e eu concordo com ela, eu acho também que a Gamora já encerrou que tinha que encerrar e sabe qual foi a melhor coisa dessas cenas pós-crédito só pra acabar um vídeo aqui? que elas não se conectaram com 300 outros filmes com 300 futuros da Marvel na verdade foram cenas que complementaram a história do filme e acabou não foram cenas que falaram ah, vai complementar no futuro próximo que vai conectar aqui, que vai conectar ali o personagem novo sendo introduzido não, só encerrou a história desse filme e foi maravilhoso nossa, como é bosta que tem um filme redondinho igual esse daqui era isso que eu tinha pra falar sobre Guardiões da Galáxia volume 3 espero que vocês tenham gostado do vídeo falei muita coisa falaria mais mas eu acho que eu tentei até me encurtar um pouco mas se gostaram comenta lá embaixo o que vocês acharam sobre o que eu falei o que vocês acharam sobre o filme coloca a sua opinião o que vocês esperam pra próximas coisas de Guardiões da Galáxia será uma série no Disney Plus mostrando essa nova equipe de Guardiões que a gente viu na primeira cena pós-crédito gostaria de ver isso não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve no canal do Bota Vermelho um grande beijo gente e tchau